Não entendi, fala de novo. Vinte, quatro, dezoito. Ô, GG, calma aí que eu fui desafiado, cachorro. Calma aí, o que você vai fazer comigo? Calma aí, fala aí. Caralho! Por que você ganha eu fazer isso? Um sub? Quem dera, quem dera. Foi por muito menos. A corrida que dera! Filho do gordinho!